Sejam todos bem-vindos a Pórtimos Mecânica Automotiva. No qual é o curso dessa semana, nós vamos fazer uma dobradinha. E essa dobradinha vai ser o seguinte. Dois concorrentes diretos japoneses. Quantidade de gente que pediu. Não dá pra citar o nome de todas as pessoas, mas eu quero citar um grande abraço, que foi o primeiro que pediu, que é o Nereu Barão II. Nome chique, hein? Nereu, grande abraço e vamos ver se você gosta. Nessa quarta agora nós vamos falar então do Honda Civic 2.0, versão LXR, LX de luxo, 2.0. Fica ligado nesse vídeo. E a semana que vem eu já vou falar depois da vinheta. E no sabadão, já vou gravar já esse vídeo, que nós vamos falar então do concorrente direto. Quem que é o concorrente do Honda Civic que bate de frente? Outro japonês, que é o Toyota Corolla. Então, semana que vem, XEI também 2.0. Vão deixar assim, ó, pau a pau pra você agora, e o mesmo ano, que é pra você que tá indeciso, falar assim, já sei pra que lado eu vou, pra onde eu vou investir o meu dinheiro, aplicar o meu dinheiro, gastar o meu dinheiro. Não importa. Vou te dar um norte. Então, já vai deixando já um joinha, já se inscreve no nosso canal, pra que, se você esquecer sábado que vem, você já tenha aí, ó, um lembrete acionando o sininho. Vamos lá? Honda Civic 2015 LXR 2.0. Esse carro, pra começar, então a gente vai falar um pouquinho, ó, vou falar de opinião do dono. Todo, olha, eu olhei num monte, separei até alguns aqui, assim. A média que eu fiz de três sites que eu olhei, a média que eu fiz foi de 9.12 a nota. É uma nota muito alta, muito alta. A nota mais baixa foi pro consumo de 8.1. E eu vou falar daqui a pouquinho sobre consumo. A parte de suspensão, deu um outro 8.1. Manutenção, 9.2. É uma nota boa de manutenção. Então, já já eu vou falar, vamos explicando aí passo a passo pra você entender. Conforme eu for falando, eu vou pôr umas imagens do carro, pra vocês já vendo o externo, o interno, porta-malas, enfim. Eu vou conciliar aí nesse novo formato, imagens e eu falo de fundo. Então, vocês aguentem aí o que eu vou falar. Beleza? Ó, 9.12 opinião do dono. Essa versão, ela sai com motor 2.0. Usa bicombustível, mas já é uma versão que não tem mais o tanquinho de combustível. Essa é a geração 9. Consideradas pelos críticos aí, é a melhor geração dos Honda Civics. Ela não sai mais com esse tanquinho de combustível, porque tem um aquecedorzinho lá pra aquecer o combustível no bico. 155 cavalos já sai nesse carro. Então, é um motorzinho forte. Usa corrente de comando. Não tem correia dentada. Tuchos hidráulicos. Então, se não tiver regulado, ele faz um barulhinho. E se não tiver regulado, você vai sentir uma diferença enorme de consumo. Muito grande de consumo. E desempenho. O carro fica mais chochão. Nós fizemos aqui, pro segurança do posto de gasolina, nós demos uma cortesia a ele e ele falou assim, Alex, mudou 2 quilômetros a mais o consumo. Mas eu já vou falar de consumo já. Sai com câmbio automático, 5 marchas, convencional, é conversor de torque. Então, é aquele câmbio automático tradicional. Não é CVT, não é DSG automatizado. Não, ele é um câmbio automático com conversor de torque. Sai com discos na dianteira e traseira. A traseira são discos sólidos, mas é disco nas quatro rodas. Tanque de gasolina de 57 litros. É um tanque razoável, não é minúsculo. O porta-malas, eles assim deram uma melhorada, mas muito boa no porta-malas dessa versão. Agora sai com 449 litros. Meu, pra um sedã, é um excelente porta-malas. Uma coisa que continua ruim, e essa é uma coisa que se aplica assim, a quase todos os sedãs que nós temos. É difícil que seja diferente. Normalmente carro americano gosta de mudar isso. Que é o espaço pro quinto elemento. Ó, ficou bom isso, né? O quinto elemento. O banco traseiro, eu vou colocar a foto aí. É um banco pra quatro pessoas. De vez em quando você pode carregar um quinto. O banco traseiro, ele tem o quê? Ele tem encosto de banco que você deita, e aí fica lá um lugar pra você colocar copo, colocar um lanchinho e tal durante a viagem. É um carro projetado pra quatro pessoas. Que o quinto elemento, vez em quando, pode rodar muito desconfortavelmente. Se você colocar duas cadeirinhas de bebê atrás, quinto elemento, esquece. Só se for uma criança. Porque não tem espaço pra ela. Um adulto vai ficar ali muito apertado. Então é um carro pra dois adultos e duas crianças, no caso de cadeirinha. Velocidade máxima, 190 km por hora. Anda bem, pra um carrinho 2.0. Aceleração de 0 a 100, dizem que fica em 10.9, segundo o fabricante. Autonomia. No álcool, 365 km, ou seja, no álcool não roda nada. Você abasteceu, já tem que abastecer de novo. E na gasolina, isso urbano, na cidade. E na gasolina, 553 km. A melhora é satisfatória, já melhora bem a autonomia. Na estrada, a autonomia do álcool, 536 km. E na rodovia, sobe bem, 787. Falando em km por litro, uso urbano, no álcool, 6.4. Uso urbano, na gasolina, 9.7. A diferença é razoável, tem que fazer conta antes de pôr álcool no seu carro. E o uso rodoviário, 9.4 no álcool. E na gasolina, 13.8. É uma excelente melhora também. Quase 14 km por litro com um carro desse. É um... Assim, a nota que deram para consumo, eu acho que merecia uma nota melhor. Porque é um carro 2.0. E... Enfim, é um excelente consumo, na minha opinião. Seguro desse carro. Na... Veja, é complicado falar de seguro, eu vou sempre narrar para vocês terem uma ideia. Por quê? Varia de cidade para cidade, qual a idade que você tem, qual é o número de pontos que você tem na carteira, se o bairro que você tem é muito violento ou não, se o seu carro tem alarme, se a sua casa tem garagem, se você usa para trabalho. Na hora de você calcular o seguro, tem uma infinidade de perguntas que o corretor faz, porque é isso que a seguradora vai analisar, qual que é o grau de risco que tem este motorista dirigindo este carro. No meu caso, que sou um velho, 51 anos de idade, não tenho ponto na carteira, moro a 1 km daqui do meu trabalho, enfim, para mim, e na cidade que eu estou, é São José dos Campos, é uma cidade mais tranquila, o seguro desse carro custaria R$2.600,00, variando também aí de seguradora para seguradora, se ela vai te oferecer uma franquia mais barata ou não, entendeu? Então, essa é uma ideia, não é um seguro caro, eu acho que não é um seguro carro. O IPVA dele, R$2.322,00. Desvalorização, esse é um outro item assim, muito interessante de quando você fala de Honda. Comprou um Honda, é certeza que você vai, se estalar os dedos, você vai vender esse Honda. E você vai vender esse Honda bem, porque a procura é muito grande, pela confiança que o carro passa, pela durabilidade que ele tem. Então, quando falou em Honda, vende muito rápido. A média que eu fiz desse 2015 até agora 2021, eu não contabilizei 2021, ainda que não deu tempo de ter um número. Então, eles falam 0,25, mais por cento de desvalorização esse ano. Mas a média tem dado 4,5%. É ótimo, é maravilhosa a desvalorização. É um carro que você vai perder dinheiro em carro, você sempre vai. mas nesse carro em especial, a perda é muito pequena. Então, surpreende, não é? Vamos falar de peça. Entendeu? O seguinte, se você está em dúvida nesse carro e quer saber se manutenção, você vai gastar muito? Eu vou te responder já. Ó, primeiro eu vou deixar para falar no final sobre a mecânica desse carro. Pastilha de freio dianteira, pastilha primeiríssima linha, metálica, muito, muito boa. Olha, eu arrisco dizer que é melhor do que a original. R$245,00. A traseira, R$225,00. Preço salgado, eu não acho para um carro de 2015, eu não falei quanto ele vale, né? Aham! O valor médio desse carro, R$58,000. O que está correndo no mercado agora é que ninguém está comprando carro zero, diminuiu muito as vendas. Hoje eu falei com dois lojistas sobre isso e carro, todo mundo pedindo aí acima da tabela. Mas, então, o preço médio dele hoje R$58,000. Então, pastilha de freio dianteira, falei, traseira, falei, não está caro esses preços R$245,00 e R$225,00 para uma pastilha de primeira linha. Disco de freio dianteiro, R$349,00 o par de discos. Me perguntaram esses dias, Alex, são dois ou um só? É o par de discos. Não vende um, não coloque um, de jeito nenhum. Sempre use o par, vai gastar por igual, a abertura das pinças vai ser por igual, porque o desgaste de um disco e outro vai ser por igual. Não faça essa loucura não de ficar trocando disco um separado por um usadinho. Não, troca o parzinho, paga uma prestaçãozinha lá e deixa filé bonito, sem se preocupar. R$349,00 e um par de disco. Bom, muito bom o preço. Discos de freio traseiros, barato também, são discos sólidos, eles são mais baratos, principalmente quando o sistema de freio não tem lona junto. R$255,00 os freios traseiros. Filtros, vamos falar dos filtros todos? Filtro de ar, R$68,00. muito baratinho. Filtro de combustível R$35,00 tem um filtrinho dedicado lá, não é dentro do tanque. Excelente escolha do engenheiro que projetou isso e barato para você trocar. Dá para você trocar a cada duas trocas de óleo, troca um filtro de combustível por R$35,00 de olho fechado. Filtro de óleo R$41,00. Filtro de cabine do ar-condicionado, troca a cada seis meses. Não economiza nisso. Quando tira o filtro com o mecânico mostra para você o estado do seu filtro do ar-condicionado. R$55,00 dá para trocar a cada seis meses ou uma troca de óleo sim ou uma não. Dá para você fazer essa troca tranquilamente. Você não vai gastar muito para manter a sua saúde em ordem. E filtro ainda com carvão ativado. Rolamento de rodas R$215,00. Vende o rolamento separado. Não precisa trocar o cubo todo. A traseira precisa do cubo todo. R$385,00. Os amortecedores que é o vilão de sempre. Sempre que falem amortecedor dói no bolso. R$1.960,00. COFAP os quatro amortecedores. Razoável. Não é dos mais baratos, mas também não é um valor astronômico para você colocar quatro amortecedores novos. 2015 você está pegando um carro que está indo para o sexto ano de uso. Vamos colocar cinco. Cinco. 15 mil em média que você roda por ano. Você vai estar rodando aí. Então é um carro que deve estar em média de 75 mil quilômetros rodados. Então algumas peças aqui é exemplo rolamento de roda você não vai precisar trocar agora. Isso a gente está falando aí sei lá 120, 130 mil para você começar a se preocupar. Mas você já vai ter uma ideia do que você vai gastar ou não com isso. Amortecedores. Está chegando a hora de trocar. Então você que está pegando o carro agora boa parte dessa revisão você vai ter que fazer. Então os amortecedores R$1.960,00. Jogo de velas. Barato. R$255,00 jogo de vela. Bico injetor. Achei assim extremamente barato. R$155,00 bico injetor. Achei o preço assim ótimo. Bomba d'água que é outro item também que deu aí uns 150 mil quilômetros. Você já pode pensar se preocupar com ela. R$278,00. Muito barato para uma bomba d'água. Você olha aí a linha Audi mesmo dos mais populares os valores são bem astronômicos. correia de acessórios não é das mais baratinhas mas não é impagável R$155,00 bobina R$198,00 uma bobina correia dentada não tem corrente esse carro usa corrente mas não é uma coisa que você precisa se preocupar tão cedo. A manutenção desse carro não é manutenção difícil é uma manutenção onde assim você pode levar num mecânico não pode ser aquele mecânico que nunca mexeu num carro desse ou nos carros mais novos mas é um carro que tem uma mecânica bem simplificada não é difícil quando você vai fazer a manutenção preventiva trocar vela de trocar um bico fazer limpeza de bico freio uma suspensão tranquilo claro que na hora que chega na parte de diagnóstico uma luz da injeção acesa você vai precisar de alguém que tenha um pouco mais de experiência tenha um bom scanner que tenha um equipamento porque nesse caso necessitará do contrário nada disso carro é nota 10 se você está em dúvida de compra ou não compra com o Corolla você tem que assistir o outro vídeo mas é um carro recomendadíssimo recomendadíssimo no final do Corolla eu vou falar o meu comparativo com os dois o que você deve levar pra casa deixa o seu like ah você quer saber quanto ficou é claro vou falar agora a manutenção severa aí desse carro 4.874 reais pra um carro que custa 58 você gastar esse valor que eu acredito que você não vai gastar esse valor de cara mas você já vai estar preparado pra um carro e saber dele se ele tem uma manutenção que você pode pagar ou se é aquela coisa que fala assim não pro que eu ganho não é o carro que eu devo ter então esse aqui é um referencial enorme pra você espero que você tenha gostado desse vídeo espero que esse vídeo te ajude aí a decidir pra que lado você vai na hora da compra e o vídeo do Corolla que vai sair no sábado já deixa o sininho se inscreve põe o sininho que já vai te avisar do vídeo do Corolla você vai poder assim falar assim pra que lado vai a minha martelada Portimus mecânica automotiva qual é o custo pra você é isso ue Obrigado.